Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Saquarema, através de Secretaria de Saúde, realiza a campanha de prevenção ao câncer de mama. Todo dia 20 do mês de outubro é realizado o dia rosa no município. O dia 20 de outubro foi instituído pela nossa prefeita como o dia municipal da prevenção do câncer de mama, orientando a nossa comunidade da importância da prevenção do câncer, essa doença que infelizmente é a maior causa de morte da mulher brasileira. Pelo que o Ministério da Saúde indica, que é a partir dos 35 anos para a mulher que tenha casos de câncer na família. E é a partir de 50 anos, todo ano, para a mulher a partir de 50 anos. Então, o nosso mamógrafo dá conta de atender para os nossos munícipes e que só Saquarema e Cabo Frio que tem um mamógrafo no município. Então, é um grande avanço para todas nós. Pela manhã, a abertura do evento no Paço Municipal reuniu um grande número de pessoas vestindo rosa e durante toda a tarde foram ministradas palestras de conscientização no Salão Paroquial João Paulo II, em Bacaxá.